Acontece neste momento no Japão a abertura oficial das Olimpíadas de Tóquio com mais de 11 mil atletas de todo o mundo. Essas são imagens agora aí do estádio Olímpico de Tóquio. Agora há pouco, o evento é realizado sem a presença de torcedores nas arquibancadas, em função das restrições adotadas por conta da pandemia. Apenas representantes das delegações e atletas participam.